Estamos com o Fábio Sobral, Presidente da Associação Recreativa de Sequeiró, a quem pedimos já desculpa por não termos estado cá no próprio dia do aniversário da Associação, por motivos de agenda, devido à campanha eleitoral, não nos foi possível e viemos cá hoje a assinalar esta data histórica. Foram então 70 anos que a Associação fez, é uma das associações mais antigas do Conselho de Santo Tirso. Quais são aqueles que consideram os maiores feitos da Associação? Boa tarde, antes de mais obrigado, é bom ter aqui, receber aqui jornalistas que queiram divulgar associações, isso é fantástico, meus parabéns por isso. 70 anos tem muita história, certamente muitas histórias que nem serão conhecidas, muito menos de mim, mas nós poderemos começar por este edifício gigantesco que nós temos aqui, que é um dos melhores garantidamente do Conselho de Santo Tirso e que todos os sócios, que é o maior orgulho de todos os sócios da nossa associação. E esse será certamente o maior feito. A Tuna sei que no passado tem feitos muito importantes também para a freguesia, mas isso certamente de alguma pessoa com mais história e mais conhecimento do que eu para o fazer. mas o principal, certamente, será esta associação, sem dúvida nenhuma. Posso falar uma outra parte desportiva, que temos aqui alguns troféus, como estão aqui atrás de nós, que são importantes e que dão muito orgulho à nossa associação. Mas pronto, posso lhe dizer que será certamente este nosso edifício, que é fantástico. Relativamente ao presente, tivemos e ainda estamos em período de pandemia. Quais são as maiores dificuldades que têm no dia a dia e como têm resolvido esses problemas? Isto, a pandemia, ao mesmo tempo que foi muito má, permitiu-nos fazer a remodelação que nós fizemos no ano passado, em 2020. Foi um período em que nós temos o barco, que é uma das maiores fontes de receitas, é explorado por nós. E claro, como todas as outras entidades que têm que subsistir, nós também temos algumas dificuldades quando não podemos vender os nossos produtos. Essa será sempre o nosso melhor handicap. No sentido de, às vezes, houve muitas situações aqui, quando não sabíamos como é que havíamos, se podíamos estar abertos, se podíamos estar abertos, se os procedimentos a seguir, houve aqui muitas transições. A nível financeiro, a associação sempre teve tempo estável o suficiente para não ter problemas financeiros. Mas depois há aqui muita parte do sócio que gosta de frequentar a associação e há sempre uns entraves, há sempre distanciamento social, há sempre o controle quando eles estão a jogar as cartas deles, que é muito o que eles gostam aqui. E ter que separar essa malta é complicado. Isto na parte do dia a dia. A nível desportivo, ainda continuamos a ter muito. Vamos ter agora, na próxima segunda-feira, uma pequena abertura dos balneários que é necessário para as equipas que nós temos. Será mais o esporte coletivo que se sentiu mais nesta fase. E desde o início da pandemia até agora houve uma grande mudança. Muitas pessoas saíram, muitas pessoas entraram. A nível de dificuldades, o principal será gerir todas as pedras que vão aparecendo ou as mudanças que a pandemia nos trouxe. E uma pessoa nunca está preparada para elas, nunca sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Será muito isso. Para quem não conhece a associação, quer só dizer que modalidades é que praticam aqui e que modalidades as pessoas podem encontrar dirigentes aqui à associação de Sequeiro? Sim. Nós na associação temos neste momento a equipa de futebol 11, que será sempre uma modalidade de cartaz que aqui temos. Temos a nossa equipa de trail, que está a desenvolver-se muito bem e está a trabalhar muito bem também. Temos uma equipa de matregas federada, temos uma equipa futsal de júniors, temos a nossa tuna, que é um bocadinho relacionada para reviver um pouco os tempos antigos, aquilo que é a nossa fundação da associação. Existem muitos projetos para o futuro, estamos neste momento com um projeto a muito breve prazo, que é um carro rally numa prova aqui na zona. Esse projeto está fechado, só não iremos participar na realização de tiros, porque devido ao Covid, lá está, o copiloto não pode participar. Não sei se me perguntou projetos futuros ou se está-me a perguntar só os que existem. Perguntei quais são as modalidades, mas pode encaixar já os projetos também que têm futuro na associação, também é outra questão que gostaríamos de saber. Sim, porque eu já podia começar aqui a divagar para a parte daquilo que nós queremos fazer enquanto direcção e a pergunta poderia-nos ser essa. Uma das partes principais do Fulcrois é certamente a parte de escalões de formação. Independentemente se é futebol ou se é futsal, é a nossa prioridade de ter aqui mais crianças. Nós precisamos da criança na associação e esse é um ponto Fulcrois. Temos em projeto também uma equipa de ténis, abrir uma equipa de ténis. Existem muitas ou outras pequenas modalidades, porque nós estamos sempre abertos a pessoas que tenham ideias e tenham vontade de fazer alguma coisa na associação. E as portas de direcção estão sempre abertas para receber esses projetos. E há muitos pontuais que vão aparecendo, mas aí estão ainda em fase muito embrionária. Mas basicamente falando de formação é o nosso grande projeto e é nesse que vamos trabalhar no futuro. Agradecemos então a nos ter recebido aqui na associação e desejamos todo sucesso para o futuro da associação. Muito obrigado, igualmente.